Tô muito triste. Essa é a minha praia favorita. E tá rolando construção aqui. Construção, sei lá falar. E, tipo, só queria a natureza poder ficar com o que tá já. Alguém muito rico vai morar aqui. Tenho inveja, mas também eu tenho raiva. Eu acho que no Brasil não é legal comprar na praia mesmo, né? Tipo, pra morar. A praia deveria ser pra todos. Ui, Manjá. Nunca vi um mar tão cheio. Normalmente dá pra passar. Eu não sei se é porque tá vindo a lua cheia, ou se é alguma coisa com o inverno. Deve também ter alguma coisa a ver com as mudanças climáticas, né? Então, tem isso aqui. Eu acho que eu vou pegar e deixar no lixo na minha casa, porque é muito ruim pro meio ambiente, né? Esse tipo de lixo é muito barril, porque vai derretando. E são plásticos, micro, microplásticos que ficam no mar, né? Não vou pensar muito sobre, porque me deixa triste demais. Cansei do mundo de hoje. Minha cara tá toda molhada, porque sempre que eu for pro mar, até quando fizer com frio, até quando tá fazendo frio, eu gosto de molhar minha cara. Então, não quero botar no meu carro, porque meus pais vão usar o carro agora pra buscar outra coisa. Mas é o único jeito. Oh, não, nós temos que voltar. Gente, o mar literalmente tá... O mar literalmente tá... How do we get out of here? Oh my God. Is this parking here? Fuck it. Should we fuck it? Just park here. Just gotta leave, they like it. Park here until a fucking stick attacks our car. Oh. It bites. Oh my gosh. Oh my gosh Oh my gosh Então a gente não vai poder ir agora Porque o cara aqui Precisa que alguém ajuda Com o carro dele Então eu quero lute Gente, literalmente Isso é a melhor coisa que aconteceu comigo Olha como que tô Olha só, olha a minha calça Desgraça, véi Isso funciona? Vem Não tem alguém que lhe dá uma luta? Eu acho que sim Oh, porra Olha como rápido ele vai, mano Vem, tem dois caras Puta que pariu Oh my god That would be, like, insane That is insanity, man Holy shit He's going, like, deep That's crazy If he falls over How's he gonna get the He's good Like, that guy's gotta be really good To do shit like that Look at him Oh my god, he's gonna go over a wave Damn Que vergonha Eu tô sem calça Tô com uma chaqueta aqui Mas a gente parou Pra botar a gasolina no carro Mas é um lugar muito tradicional Então tem um moço que veio pra fazer A gente não sabia que ia ser assim E o cara limpou E meus leves estão ressecados Limpou as janelas Enquanto eu tava aqui Assim Oh, o homem comprou Salgadinho pro homem O homem comprou salgadinho Eeeh Don't be in so much shit What's your south in Brazilian? Sul Sul North Norte 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 Wow, that's the name Norte Norte East Oeste 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 Oh, no, it's Leste is east Oeste is west Pretty good, huh? Pretty good, tche I see mountains Montagne Alto 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 is more like a hill, right? Well, it's high Yeah, like a hill Alto do Cabrito 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 Então gente Tô assim Com a chaqueta Meu pai tá aqui dentro comprando verduras E frutas Olha o céu Eeeh Precisou estudar Afi Maria Hoje que acabou sendo legal Porque Eu vi uma Amo Amo Amo